Se fosse falar um elemento mais importante pra um match amoroso, você acha que é a Vênus? Eu diria que é Saturno. Com Saturno que a gente vai saber se esse relacionamento vai ser duradouro, e Saturno fala de responsabilidade. Então, se o Saturno estiver bem aspectado ali nas sinastras dos dois, tem muita chance desse relacionamento ir pra frente, desse relacionamento ambos terem ali responsabilidade, comprometimento com o outro. É muito bom quando tem desafios, porque quando é um mapa muito bom, uma combinação muito boa, nossa, combinação perfeita que só tem trígono e cesto, que são os aspectos benéficos, vira amizade. Então, os desafios é importante pra ter uma conexão e até uma atração física, uma conexão sexual também. Às vezes é na dificuldade que você começa a se unir mais com a pessoa, porque você também se coloca numa posição de maior vulnerabilidade, o outro também. Então, você acaba conhecendo melhor aquela pessoa, porque está tudo muito felizinho, tudo muito bem, não tem nenhuma dificuldade, não tem nada. Na hora que surge uma dificuldade, porque vai surgir, mesmo com o mapa perfeito vai aparecer alguma dificuldade, e a pessoa não vai saber lidar, porque estava acostumada que estava tudo lindo, aquele relacionamento, mas a vida não é toda linda.